Olá galerinha, tudo bem? Beleza? Estamos aqui na casa do Chevetinho Cachaceiro. Poxa, logo eu, cachaceiro? Toda vez é esse? Que porra! Nossa, tá nos goles, hein? Não, isso é gordo! É cachaça com gordo. É porque no Natal... Que dia foi Natal? Dia 24. 24, 25, 25, 25, 25. Ah tá, 24, 25, 26. É, 27, 28. Ah, vou emendar tudo, mas não, tipo assim, não gente, eu tô tomando hoje, vou dar uma breve pra vocês. Pra quem bebeu, mostra aqui minha mulher, ela que faz pra mim, olha aqui ó, moço, ela não é, ela que faz pra mim. Essa cachaça aqui, é com gordo. É, 5% de gordo, 95% de cachaça. Mentira que ela é 95% é 100%. 100% vencida. De cachaça ou de gordo? De cachaça. Você só mentiu pra mim então, é porque eu pensei que tinha gordo. Ah, tem, tem gordo. Mas, meio beleza. Pelo menos um pouquinho de gordo você pode beber. Mas aqui ó, se você levantou ontem, ontem de ontem, ontem foi o quê? 26. Ah, que dia que foi isso? Você tá com ressaca até hoje. Ah, tem dia que você fica, tem dia que você fica o quê? Uma, duas, dois dias sem, sem levantar por causa de raça. O quê? Ressaca. Porque eu não... Ó bicho, o que eu queria da ressaca. Mas tem uns, tem uns, tem uns, uns 20 anos. Não, beleza. Vou dar uma dica. Põe na sua cachaça, um gordo. Aqui ó, gordo. Mas se eu não quiser, fica bonitão aí. Ah, toma a boi. Quero conversar comigo.